Leão Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você se sente pronto para corrigir a situação, tirar as conclusões certas e começar de novo. Problemas nos rins vão afetar a sua saúde, então beber mais líquido seria uma boa ideia. Você precisa se livrar do supérfluo em todos os níveis. Humor Você tem que parar para pensar antes de chegar a conclusões concretas. Há um erro que precisa ser corrigido. Amor A realidade vai ter que esperar. Você tem uma tendência a sonhar e idealizar a situação, o que lhe permitirá superar suas dúvidas e tranquilizar seu parceiro. Dinheiro Você vai ser o assunto do dia. Não se sinta perturbado. Mantenha sua dignidade e seja você mesmo. Não dê qualquer valor aos julgamentos de outras pessoas. Trabalho Você vai entender melhor um problema difícil relacionado ao trabalho. Às vezes, pode ser bom parar um pouco e pensar. Tenha um bom dia leão. Até amanhã. Tchau 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 Tchau